Poderia falar um pouco sobre a teologia coaching? Eu acho que ela é um pouco resultado da cultura liberal e neoliberal que a gente tem mandando na realidade cultural do nosso país e do nosso momento histórico. Por exemplo, a primeira memória, o primeiro link que eu faço é uma crítica dessa cultura, que é o livro do Bill Schoenham, A Sociedade do Cansaço. Essa ideia de que nós somos empreendedores de nós mesmos, de que nós não precisamos mais de um chefe ficar nos cobrando, porque a gente se cobra, a gente quer produzir, a gente quer performar, a gente quer ser o máximo, extrair o máximo do nosso potencial, ter a melhor versão de nós mesmos, tirar de dentro da gente toda a riqueza que existe, que está adormecida, e a gente tem que ser o máximo e tudo mais. Então, essa mentalidade gera esse oportunismo, ou esses oportunistas que acham que Deus faz parte desse jogo, de que Deus está ocupado em nos transformar em seres humanos bem-sucedidos e prósperos, e bem-sucedidos, leia-se nas categorias de performance e remuneração proporcional à produtividade. Deus como vantagem competitiva e a religião como vantagem competitiva, e aí surge o pastor coach, que vai ensinar você a ser um sucesso. Inclusive, o meu amigo Daniel de Barros, psiquiatra, acabou de lançar um livro dizendo que... Vou pegar aqui. O Daniel é um gênio. E eu sigo o Daniel, e esse aqui é o próximo livro que eu vou ler, do Daniel. Ele faz uma crítica ao fato de que estar na média é feio. E ele fala da lógica tortuosa transformou o medíocre em ofensa. E o título do livro dele, que ele acaba de lançar, é Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. Procure nas melhores livrarias aí que você vai encontrar. Daniel Martins de Barros. E eu recomendo o livro do Daniel. Viver é melhor sem ter que ser o melhor. E até porque os critérios de ser um sucesso, ou ser feliz, ou ter uma vida boa, talvez dos critérios sobre ser feliz, ser bem-sucedido, ter uma vida boa, a relação, performance, remuneração, prosperidade financeira e econômica, dos critérios talvez seja um dos mais toscos, mas é praticamente o único que a gente tem na nossa sociedade, ou é o hegemônico da nossa sociedade. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma palestra da professora Maria Lúcia Galvão e ela disse o seguinte, que quem precisa ter muito para ser alguma coisa não é nada, porque a grandeza está nas coisas que esse ser possui. Porque esse ser mesmo, se ele precisa de coisas, o valor dele está nas coisas e não no ser. Então é tão antigo, o Evangelho já fala disso, que ter tem primazia sobre o ter. E acho que tem um monte de gente que ainda não entendeu isso. Fale um pouco sobre a relação da vocação pastoral e a vontade de ser rico. Existe a possibilidade de se conciliar a busca pela riqueza e a devoção ao ministério? Cara, a vontade de ser rico não é legal nem para quem é rico. O apóstolo Paulo disse isso, que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E ele disse que as pessoas que querem ficar ricas acabam se metendo em muita confusão. Mas, para você não dizer que eu estou citando só a Bíblia, eu vou citar um administrador e um dos pais da administração moderna, que é o Peter Drucker. E ele diz que uma empresa que está focada no lucro é semelhante a um tenista que joga olhando o placar. E se eu trouxer isso para mim, a riqueza financeira, o dinheiro, e o dinheiro, inclusive, como remuneração de trabalho, é um resultado, não é o objetivo. O foco nosso deve estar em fazer algo significativo com os dons, as capacidades, as competências, as oportunidades que Deus nos deu. E eu penso que vocação, não só a vocação pastoral, mas a vocação, o nosso chamado como seres humanos, o chamado de Deus para cada ser humano, é que nós, um dia, tenhamos a consciência de que a maneira de viver dignamente é colocando à disposição todas as nossas riquezas em benefício do maior número de pessoas. E todas as nossas riquezas podem ser a minha capacidade de tocar um instrumento, de fazer um bolo, a minha capacidade de ter empatia, de escutar os outros, colocar o meu tempo, é uma grande riqueza, não somente as minhas competências e habilidades profissionais, mas colocar todas as nossas riquezas em benefício do maior número de pessoas. Não importa se a sua riqueza é um real, é um milhão ou é um bilhão. É colocar todas as nossas riquezas em benefício do maior número de pessoas. Acho que esse é o foco. de uma vocação. Então, eu acho que querer ficar rico não é um propósito legal. Agora, se você perguntar se eu gostaria de ser rico, eu digo, olha, dá trabalho ser rico, viu? Eu li uma vez que quem ganha um milhão ganha uma missão. quando você tem temor de Deus, você tem consciência e você tem sensibilidade para com o mundo, ter riqueza, ter dinheiro hoje é uma responsabilidade muito grande e dá trabalho administrar muito dinheiro. Então, eu não sei se eu ficasse muito rico, milionário, já pensou um dia que eu fico milionário e eu ganho uma herança e se isso não vai me ocupar tanto que eu vou me desviar do que eu faço. Não sei, não sei, mas ficar rico não é uma coisa que me mobiliza, não. Agora, que dinheiro é bom, eu tenho um ditado judaico que diz isso, né? Eu já fui pobre e já fui rico, ser rico é melhor. Mas nem sempre. Aliás, vou citar novamente a professora Maruela Lúcia Galvão, ela disse que o dinheiro como meio é uma bênção, como fim é uma maldição. Não foi com essas palavras que ela disse, mas é o que Jesus ensina para a gente, que quando a gente se torna escravo do dinheiro, o dinheiro vira um ídolo perverso chamado Mamon e ele cobra e cobra caro e destrói a vida da gente. Então, enfim, é isso aí. Amém.